Boa tarde, pessoal. Algumas considerações referentes à tatuagem. Como vocês sabem, eu tenho um estúdio, né? Graxa de Tatu. E vou dizer alguns probleminhas, né? Alguns contratempos que eu acredito que sejam recorrentes com vários profissionais da área. Então, o que acontece? Relação ao orçamento, vamos lá. Hoje, eu tenho dois celulares. Esse daqui, que é de uso do trabalho, aqui do estúdio, e esse daqui que eu estou filmando. Que é de uso particular. Então, pois bem, amigos, parentes, colegas que têm esse meu celular de uso particular, não peçam orçamento por aí. Tá bom? Seja bacana, seja gentil. Eu tenho um celular próprio só para atender vocês, tá bom? Então, assim, se eu não estou atendendo naquele celular, é porque eu já acabei o expediente ali. Porque já acabou os orçamentos e tudo mais. Então, não adianta chamar, não adianta, sabe, querer ligar no de uso particular. Porque isso não é legal, tá bom? A gente tem que deixar as coisinhas bem separadinhas, os pingos nos is. E assim, pessoal, voltando a falar de orçamento, o que acontece? Assim como você tem uma carga horária no seu serviço, no seu trabalho, no seu afaz, o tatuador também tem. Você entende? Então, às vezes as pessoas ligam, assim, de domingo, de meia-noite, madrugada, liga, liga mesmo, sabe? Não é nem mensagem, liga, querendo orçamento, querendo que coloque a piercing. E, meu, eu não vou sair duas horas da manhã da minha casa para atender você, você pode ter certeza disso. Ah, mas é só orçamento, só uma pergunta, tudo bem. Você pode mandar mensagem ali. Mas eu não vou te responder na hora. Assim como você tem um horário para dormir, um horário para acordar, um horário para o seu trabalho, você tem um horário para o seu lazer. E eu também. E nós, tatuadores, bodypersons, tudo mais, também seguimos horários. Você consegue entender isso? Então, às vezes as pessoas querem um orçamento e que é para ontem. A pessoa foi lá, pediu um orçamento 10 horas da noite e que é no outro dia de manhã. É complicado, porque a gente trabalha tudo certinho com a agenda, sabe? Então, se não marca antes, é muito difícil você conseguir um horário, principalmente para os sábados, né? Que é os dias mais cogitados e tudo mais. Então, com certeza, é bem complicado. Então, é necessário ter organização nessa parte aí. A gente tem que lembrar disso. E certos orçamentos, pessoal, é só pessoalmente. Porque varia muito, né? Para você dar o valor da sua arte, ele varia muito. De quê? De tom de pele, estrutura física, de forma, de pagamento, de horário, de vários fatores. Então, às vezes a pessoa quer fazer a mesma arte. Duas pessoas diferentes querem fazer a mesma tatu. Vamos lá. Mulherada, quer fazer aquelas tatus de flor, signo coxa, quadril e tudo mais. A pessoa ali tem uma estrutura pequena, né? Baixinha, miudinha e tudo mais. Não tem muito volume corporal e tal. Ali nela ficou um preço. E outra pessoa acha legal? Ah, quero fazer essas rosas também, modelando o corpo. Mas a pessoa é o dobro do tamanho. O dobro do peso e tudo mais. Então, vai ser uma tatuagem muito maior, entendeu? Então, isso influencia muito no valor. Então, para esses tipos de tatuagens que são modeladas no corpo, é necessário um orçamento físico. É necessário que a pessoa venha no estúdio para a gente tirar as medidas. Homens também. Ah, quero fechar o braço aqui, o peito, que nem o do The Rock e tal. É, uma ouro, isso, aquilo. É necessário que venha no estúdio para a gente tirar medidas, fazer o planejamento e tudo mais. Porque às vezes as pessoas chegam e falam, mano, quanto que é para fechar o braço? Vou falar, eu fecho de graça aqui. É isso? Então, é muito complicado. Depende muito da arte. Às vezes você quer fechar o braço com uma arte que vai muita cor ali, várias flores coloridas e tudo mais, vai ser um preço. Às vezes você quer fechar o preto e cinza, então depende muito do desenho. Porque só a gente vendo o desenho ou criando a arte, a gente vai saber que material que a gente vai usar, que tipo de tinta, que tipo de máquina, quanto tempo vai levar, quantas sessões vai precisar, tudo isso. Então, não existe um valor fixo para tatu. Não adianta você falar, ah, quanto que é tatu? Ah, três por dez e ganha um pastel de frango e um refri. Tá ligado? Então, não rola, tá ligado, pessoal? Então, vamos ficar mais atentos nisso. Eu estou falando isso não como uma bronca, mas como um conselho, porque a maioria do pessoal é um pouco leigo nessa parte mesmo, desconhece como pedir o orçamento, como falar. Mas a gente precisa ter bom senso, principalmente nessa questão de horário, principalmente na questão de agenda. Não adianta você falar, ah, eu quero tatu pra amanhã, eu quero tatu pra agora. Se tiver horário, bacana, beleza. Mas se não tiver, cara, vai ser muito difícil. Muito difícil colocar você, encaixar você. Sendo que é tudo programadinho, programado. E não adianta você querer privilégios também. Passar na frente de uma pessoa, orar de uma pessoa. Porque é complicado, a gente trabalha tudo certinho. Outra coisa que eu já quero entrar é a questão do compromisso. Então, vamos lá. Você marcou uma tatuagem comigo, lá quarta-feira, 3 horas da tarde. Uma tatuagem pequena, R$80. Tá marcado tudo certinho? Ah, posso acertar no dia? Tudo bem, pode acertar no dia. Tá marcado tudo certinho. Aí um dia antes a pessoa vem, vem outra pessoa e fala, mano, eu quero fazer uma tatuagem. Você tem horário pra quarta-feira? Infelizmente só tem quarta e tá uma tatuagem assim. Enfim, a salva ficou R$1.000 o orçamento dele. Você fala, cara, infelizmente pra essa quarta eu não tenho. Você quer marcar mais pra frente? Porque já tem um cliente na sua frente. Não, mas o valor da minha tatuagem é alto, não sei o que. Olha, infelizmente não dá. A gente trabalha com a agenda tudo certinho. Ah, então fica pra próxima, tudo bem. Dispensei aquela tatu de R$1.000. E aí eu ligo pro cliente da tatu de R$80.000 e aí, tudo certo pra amanhã, né? Tudo combinado certinho. A pessoa nem responde. A pessoa não vem. Então é uma situação complicada, sabe? Muitas pessoas pedem o orçamento e marcam o tatu sem ao menos ter o dinheiro. Ah, porque eu ia receber, ia pegar um dinheiro. É a mesma coisa de contar com o ovo da galinha, né? Então é complicado. Tenha compromisso, sabe? Tenha certeza do que você vai fazer. Hoje em dia a gente cobra o sinal. O que é o sinal? É um valor que a gente cobra antecipado pra marcar tatu, pra desenho. Às vezes a gente vai lá e cria um desenho assim. Cria uma arte. Pra mim, exclusiva, cria com o maior prazer. Na verdade, o que eu mais gosto de fazer. Criar as artes que eu vou tatuar. Então você vai lá, cria arte tudo certinho. Você gasta o dia inteiro, assim, sabe? Dispensa clientes, assim, pra poder fazer essa arte. E chegou lá, criou arte tudo. Pessoal, bacana, legal, não vou fazer. Ou faz com o outro tatuador, sabe? Então é complicado. Por isso que a gente pede esse sinal, esse valor antes. Pra gente não ficar nesse prejuízo. Mas é só mais a questão de empatia, pessoal. Não faça pro outro que você não quer fazer pra você. Não desvalorize o trabalho. Não tem problema você pedir um desconto em uma tatuagem. Não é vergonha, não é problema. Eu acredito que o profissional não vai ficar irritado com isso. Ah, eu vou levar mais um amigo, um amigo. Eu vou fazer mais de uma no mesmo dia. Eu vou pagar. Não tem problema você pedir desconto. O problema é você desvalorizar o trabalho do tatuador, sabe? E esse é o problema, você desmerecer. Ah, mas fulano faz por tal preço. Então vai no fulano e tal. Você tem total liberdade. Ah, mas... A gente não pode reutilizar a mesma agulha, o mesmo material. Ah, mano, ah, mas... Sei lá, você não faz por 20 reais, sabe? Uns preços absurdos. 10 reais. Você não dá de graça. Poxa, a gente tem até uma promoção que dá tatuagem de graça. No mês do seu aniversário, você faz a tatu, você ganha uma outra de graça, se você fizer uma, sabe? A gente tem a promoção de setembro amarelo. A gente tem a promoção das tatuflash. A gente parcela até 12 vezes no cartão e tal, sabe? Então são várias opções pra melhor ajudar. Então vai de você, pessoal. É só mais esse toque que eu tô dando pra você mesmo, a questão da empatia e da valorização do profissional, tá? Cada um tem a tatuagem que merece. Se você quer algo de qualidade, algo bom, assim, sabe? Procure um bom profissional, respeite o trabalho dele. Eu não tô falando só de mim, não. Tô falando do geral, assim, sabe? Bodypers, tatuadores, tudo mais, sabe? Respeite o seu tatuador, assim. Respeite a pessoa. Respeite a arte que vai estar na sua pele. Considere que vai ser algo pro resto da sua vida. Então não queira pagar algo chulo, algo barato. Não se arrisque em tatuar com material reutilizável. Essas coisas não valem a pena, pessoal. O risco de você pegar uma doença, o risco de você se arrepender pro resto da vida é muito grande. Víde meio longo, tudo bem, mas fica o toque aí, beleza? É nóis. Paz.